Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Por volta de 9 horas e 30 minutos, de 15 de janeiro de 2019, João Vitor Melo, de 26 anos, e Francivaldo Carvalho da Silva, de 27, funcionários da empresa Consórcio Norte, terceirizada da Companhia Energética do Maranhão, foram mortos a tiros enquanto estavam dentro do carro, fazendo anotações nas pranchetas, depois que fizeram um corte da energia elétrica de uma residência no bairro Sítio Natureza, em Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís Maranhão. As investigações para elucidar o crime ficaram sob responsabilidade da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. João Vitor e Francivaldo foram sepultados no dia seguinte, 16 de janeiro. João Vitor Melo foi sepultado em um cemitério da Vila Maranhão, localizado na zona rural de São Luís. Centenas de pessoas acompanharam o velório, que foi marcado por muita emoção e um grande buzinaço durante o cortejo até o cemitério. Familiares, vizinhos e amigos de João Vitor protestaram pela solução do caso. Francivaldo Carvalho da Silva foi velado e sepultado no cemitério de Cachoeira Grande, localizado a 98 quilômetros de São Luís. No início da tarde de 17 de janeiro, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Ele era irmão de Pablo Martins da Silva, conhecido como de menor, de 18 anos, que estava sendo apontado como autor dos disparos que mataram os dois colaboradores da empresa Consórcio Norte. Em depoimento, na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, o adolescente confessou que tanto ele quanto seu irmão Pablo atiraram nas vítimas. Segundo o adolescente, ele estava jogando videogame quando o irmão Pablo, que morava na casa da sogra com a namorada e o filho, chegou dizendo que a energia elétrica de sua casa havia sido cortada, deixando seu filho no calor. Assim sendo, Pablo chamou o irmão para matarem os dois funcionários que tinham feito o corte. Juntos, eles foram atrás dos funcionários que estavam dentro do carro em uma rua próxima. Os dois se aproximaram pela parte de trás do veículo. Pablo, pelo lado do motorista, disparou duas vezes contra Francivaldo. O adolescente se aproximou pelo lado do passageiro, pegou o revólver da mão de Pablo e efetuou dois disparos na cabeça de João Vitor. Depois disso, o adolescente fugiu para o bairro Paranã, em Passo do Lumiar, onde foi apreendido pela polícia no início da tarde do dia 17 de janeiro. Já Pablo seguiu por uma rua paralela, levando a arma do crime e não foi mais visto. Ele teve prisão temporária decretada e era procurado pela polícia. A investigação sobre o adolescente foi encaminhada para a Delegacia do Adolescente Infrator. Ele foi encaminhado à Fundação da Criança e do Adolescente para cumprir medidas socioeducativas. Três dias após a execução de João Vitor e Francivaldo, em 18 de janeiro, a categoria de eletricistas fez um protesto reivindicando mais segurança, entre outros pontos, para a melhoria das condições de trabalho. Em 22 de janeiro, Pablo, acompanhado de dois advogados, se apresentou na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Luís. Segundo o delegado titular, Jeffrey Furtado, Pablo disse que estava em casa quando funcionários da terceirizada da Semar chegaram para cortar a energia elétrica devido ao não pagamento da conta. Pablo teria pedido para não fazerem o corte porque tinha uma criança em casa. Eles o ameaçou de morte e foi até a casa do irmão menor de idade. Os dois encontraram os funcionários numa rua próxima e os executaram. Depois do crime, Pablo disse que teria jogado a arma de fogo em um matagal. Porém, equipes da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa foram até o local indicado e não a encontraram. Havia informações de que a arma seria de um líder de uma facção criminosa da região, conhecido como Chacal. Segundo o delegado, Pablo e o adolescente faziam parte dessa facção e a arma usada no crime teria sido comprada através de rateamento do valor entre os membros da facção. A arma ficava sob responsabilidade do líder e caso algum faccionado precisasse, era cedida e depois devolvida ao chefe. Provavelmente, após a execução dos dois funcionários da Semar, Pablo deve ter devolvido a arma para o líder da facção. Pablo tinha várias passagens pela polícia e já respondia por outros dois homicídios. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, os crimes foram cometidos em 2015, quando Pablo tinha 15 anos de idade. Ele também respondia por prática de dano, assalto à mão armada, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, ameaça e lesão corporal. Pablo foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, na capital. Na manhã do domingo, 3 de fevereiro, dezenas de pessoas, entre amigos e familiares de João Vítor e Francivaldo, fizeram uma caminhada pela Avenida Litorânea, em São Luís, pedindo paz e justiça pelo assassinato dos dois. Na tarde de 6 de junho, Pablo passou por audiência de custódia. O irmão dele, o adolescente que também participou do crime, foi uma das testemunhas ouvidas. Ele novamente contou como ambos agiram na execução de João Vítor e Francivaldo, e confessou ainda que não estava arrependido pelos crimes. Pablo optou por ficar em silêncio. Em 3 de outubro, quase nove meses após o duplo homicídio, na segunda vara de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, Pablo Martins da Silva foi a júri popular. Cinco testemunhas foram ouvidas. A primeira delas foi o adolescente irmão de Pablo, também envolvido no crime, que continuava preso em uma unidade de ressocialização em São Luís. Durante os depoimentos, houve divergências nas versões apresentadas por Pablo e seu irmão. Ambos afirmaram que a arma usada no crime pertencia a eles, diferente do que havia dito anteriormente, quando alegaram que a arma era de propriedade do líder de uma facção criminosa que atuava na área onde o crime foi cometido. Familiares de João Vítor e de Francivaldo ficaram muito emocionados e precisaram sair do local. O conselho de sentença reconheceu a materialidade e a autoria e Pablo foi considerado culpado pelo crime de duplo homicídio, duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. O júri também reconheceu a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores em concurso material. A sessão foi presidida pelo juiz titular Carlos Roberto Gomes Oliveira de Paula, que fixou a pena de Pablo Martins da Silva em 25 anos e nove meses de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Pablo retornou ao complexo penitenciário de Pedrinhas, na capital, onde estava preso desde a época do crime. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos, isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais, sempre posto material complementar, segue lá também. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!